E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. E desde que agora não é escola? Agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima, nóis dava pra fazer o pau de cê pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar sua bola. Cê quer que eu copo o pau de kal. Côr, Tocque, tá? N'Ou ualmado de velo, não! N'o – ualmado de rá. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei. Essa dança dela é puro drama. Já tá baixando a prova e tá aqui se ajoelhou. A gчи ama. Aaaaah! heeeh! 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 Você é um erro que está suave! Eu, Johnny, invejoso! Vou provar que te matei! E você vai ser mentiroso! Mas eu não jurei nem! Eu fiz assim, porra! Geralvio! Esse papo de peneiraz está seu! Você leva pra puta que um pariu! Agora você aqui me refil! Você sabe que nós é um trem! Porém essas ideias do mercado de homem! Porque quem come com o praia acaba dando tão bem! Eu não falei de cunau, você tá se comprometendo Abaixa e levanta, é o mestre do agachamento Não desenrola, bolo perdo errado, pega e rebola Sabe quem você quer no vacilão? Esse mano só dá pra botou Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceira, é o Vivi morto Só que a diferença vai ficar meu mano Tá aqui o tempo todo, é que é Vivi morto Esse aqui tá vivo, esse aqui tá sempre morto Só que aí tá ligado, só que faltou disciplina Só que sou eu que termino, te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê um problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Caralho Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Ae parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas vai vir Então, matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorando, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sempre feiti e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu sei é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu sei é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me diz não Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Não sei se você não sabe que você vai vender Esquiva na batida E eu posso ganhar dinheiro E agora eu apareço no C Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de bici que só fica puto com o progresso no sofá Bela vence Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Vamos pra competir, família Sou MC, também sou artista Como você subiu aqui Botou o nome na lista Você é MC e tá na pista Quem na sua classe é jogador Nunca vai ser comentarista Sem maldade cê nem encaixa Vou te mostrar aqui O seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório meu parceiro Casa Grande é comentarista Mas também foi artilheiro Mas é que eu tomou um trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima Eu nunca falho Era jogador e comentando Fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neu Mas na moral É o Apolo que tá rimando Comenta se é o PVC Porque hoje desce pelo cano Sou o PVC, vou te dizer Mas você que falou Seria nível pra debater Se eu sou o PVC Eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol tem Coca-Cola na favela É a conta da rua de baixo e da de cima na quebrada Cê ganhou mas eu preferi tomar dólar engelada Mas o assunto Não é da bailão? Com sangue do Neu rapaziada Dá pra encher quantos copão? Apolo, cê ganha é um sacrifício Então vai tomar um bolinho Apanha e faz exercício Esse MC merece vaia Eu não sou e ia manjar Mas hoje eu te afoguei na praia Me afogou na praia Eu tô de pé e resistente O jogo só acaba com o apito de mente Então pega a visão Aqui no caminho No Rio de Janeiro é dólar E cê só me ganhou com seus amiguinhos Tudo bem, mano? Hoje é quem quer Hoje que eu vim pra matar Um MC que ia dar a internet Mas é N, eu vim de ESP Já deu essa porta na enquete Quem for ataca você, moçanete Se avise em Alice Corete Olha só que MC fraca Que bagulho louco Chamou de internet Porque é minha fã E depois quer ganhar Com o nome dos outros Desculpa, eu prossigo pra desenvolver Eu também acho a Corete Bem melhor do que você Da fora, meu mano Sabe que agora eu vou, hein? Por isso que agora na batida cê é refém Agora tu pode até ser melhor que eu Agora uma perguntinha Quando as aldeias Você que tem Mas essa aqui é a perguntinha Sério mesmo? Eu sou a sua fã realmente Essa daqui que é a partida Então se a Malemis Que diz o Lennon Que hoje na cara é bola perdida Quantas aldeias eu tenho? Mano, eu sigo com essa moral Eu tenho dois estadual Um regional e sou oficialista Do nacional Mano, por isso que eu sigo Bagulho louco Meu mano moral Big Mac já ganhou em São Paulo Quando você vai ganhar estadual? Tudo bem Sabe que agora eu faço pi Pode chegar lá Até no estadual me espera Mas antes eu te mato aqui Que essa aqui é a pinta Tudo bem que eu faço assim Que se foda a aldeia Já é nacional pra mim Mano, vê só Que quando ela rima Na batalha Ela dá falha na moral Porque pra falar sobre a aldeia Ela quer desmerecer o nacional Só que isso não faz sentido Dentro da situação Não desmereço o nacional E a sua organização Nossa Não é rima Sério mesmo Por isso que agora Mano na batida você treme Então já que a gente é de SP Eu vou te espancar Só pra compensar pelo parça WM Você é muito fraco Por isso que eu falo pra tu O que adianta é tu nacional E na final Tu a mangá Tomar no cu O que adianta é rimar Que eu não fico no quase Porque antes de eu chegar na final Amarquei vários MC Várias fases Tu tá falando merda meu mano Eu não corro perigo Primeiro tu chega no nacional Vai pro final Depois tu fala comigo Aquela